Oi você que está comigo, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, eu estou ótima. Estou passando aqui bem rapidinho para fazer um vídeo em resposta ao desafio a planta de fácil cultivo. Falcio, saiu um falcio aí, de fácil cultivo. Os canais que me desafiaram foi Davi Marina Santos e Márcia Neves, eu e Deus. Então eu vou responder o desafio, mas antes eu estou te mostrando aqui a minha orquídea olho de boneca, que já começou a abrir a floração. E eu vou lá te mostrar a minha planta de fácil cultivo. Essa planta que eu estou mostrando aqui, eu não tinha pensado nela, mas é uma planta que eu posso pensar como facílimo cultivo. Eu ganhei de várias pessoas, porque as pessoas sabem que a gente gosta de planta e aí tem lá uma planta meio largada ou em alguma situação que vai ser descartada e acaba dando para a gente. Eu acho que todo mundo que tem planta já passou por essa situação. Então aqui um pouco foi o meu sobrinho que trouxe, um pouco foi a filha da vizinha. Sabe, a filha da vizinha tinha um limoeiro no trabalho dela. Ia ser cortado de jardim e ela trouxe para mim. E assim vai, acho que umas três ou quatro pessoas me trouxeram dessa planta que estava para ser descartada. A minha sobrinha, meu sobrinho, a Raquel. Eu não me lembro de outra pessoa. Acho que foram só essas três mesmo. Que vai trazendo. Aí, para não morrer, traz para cá. E eu vou colocando aqui nesse pé de ameixa. Elas gostam muito de ficar aqui. Tem muitas. E olha a floração. O trabalho que isso dá é zero. Porque, na verdade, nem regar eu não rego. Vou ser bem honesta. De vez em quando, agora que eu coloquei outras orquídeas aqui, então eu acabo regando. Mas só por essa daqui, nem rega eu faria. E ela faz esse churro. Tem orquídea por todo lado. Olha como ela está linda. Eu vou dar a volta aqui. Ela ainda não abriu toda a floração. Mas ela já está muito bonita. Ela está aqui no pé de ameixa. Aqui tem esse canteiro que eu estou dando uma modificada nele. Está meio só na terra. Eu quero trazer umas margaridas que tem aqui atrás. Eu quero trazer para cá. Mas eu antes tenho que arrumar a terra, que está muito dura. Então, mencionando planta como planta de fácil cultivo, eu posso dizer que essa é uma. Eu coloco aqui e Deus faz todo o resto do trabalho. Mas as que eu tinha pensado em mostrar como planta de fácil cultivo, são essas aqui, olha. Polidones. Ela veio para cá meio por acidente. Eu ganhei uma planta. E dentro do vaso tinha uma folhinha de polidones. E não precisa nem falar, né? Ela foi tomando conta. Tenho essa planta em vários lugares. Ela é muito fácil. A gente coloca a folhinha lá. Ela... Ela... Brota, né? E vai em frente. Eu tenho em vários lugares. Tenho essa daqui com a flor. Tenho as outras um pouquinho maiores. E eu tenho lá na orquidade também. Bem, aqui a outra que eu acho que é a campeã de fácil cultivo. Ai, o sol. É essa daqui. A... Fantome. Fantome também é um amor de suculenta. Para se proliferar. Quando ela está na sombra, eu acho que a folhinha delas parece que se destaca mais facilmente. Então, qualquer coisa ela se solta. Mas aqui no sol ela está um pouco mais resistente. E... Mas assim, qualquer folhinha que cai... E lá se vai, né? Mudinhas. Então, eu tenho... Fantome para todo lado. Aqui tem paraguaense. E para cá tem um monte de fantome. Mas eu tenho fantome no mundo todo aqui. Adoro a fantome. Além de ela ser fácil de cultivar. Eu acho ela linda. Assim, das que eu tenho, ela é mesmo a minha preferida. É o meu xodó. Tá? Então, que eu vou falar aqui de planta, de fácil cultivo. Eu vou deixar só nessas três mesmo. Mas eu não tenho nada assim que seja tão terrível de cultivar. Né? Minhas plantas são plantas simples. E não tem nada que mereça um destaque. Porque é difícil. Agora... Eu tenho que desafiar outros canais, né? Então, antes de desafiar outros canais, eu vou agradecer a Vilmarina. Vilmarina, você é demais. Você sabe disso. Eu não preciso te falar. Toda hora tem alguém te falando. Você é uma graça de pessoa. Eu adorei te conhecer. Apesar que não é pessoalmente. Mas adorei saber que você existe no mundo. É muito bom. Eu ouço você falando das coisas. Eu fico pensando... Putz, é verdade. Um dia desses, você estava falando num vídeo a respeito de plantas. Comprar plantas, você falou. Antigamente não era assim. A gente ia visitar as pessoas e ganhava muda e trocava muda. E eu fiquei pensando, nossa, era isso mesmo. Não tinha negócio de comprar planta, né? As plantas eram trocadas. A gente ganhava dos amigos, das amigas. A minha mãe passava por isso, eu me lembro. Então... E hoje a coisa mudou, né? Mas a vida é assim. Vai evoluindo e a gente vai se adaptando. Não é verdade? Obrigada, viu, Marina? Deus te abençoe. A Márcia Neves também. É uma gracinha de pessoa. Vão lá, visitem o canal. Tá bom? Obrigada, Márcia. Deus te abençoe. Depois tem os canais que eu vou, então, desafiar. E os canais que eu vou falar, vocês já sabem, vocês conhecem aí. De ver, né? A gente tá toda hora olhando. Eu imagino que vocês também. Vocês são livres pra aceitar ou não o desafio. Se vocês quiserem fazer, se vocês quiserem mostrar ou não. Mas eu imagino que todo mundo quer. É uma oportunidade a gente fazer vídeo, da gente mostrar as plantas da gente. A gente quer isso sim. Eu imagino que sim. Então, os canais que eu vou desafiar. Ela é a página da Dulce. Ela tem orquídea, tem suculentas, tem plantas em geral. Ela tem outros assuntos, além de planta, no canal dela. Mas é um canal super legal. A Dulce é uma moça bem doce. É dulce mesmo. Eu gostei muito do canal dela e acho que vale a pena você dar uma passadinha lá. Tá bom? Vai conhecer o canal da minha amiga. O outro canal é Plantas, Artesanato e Culinária. Que é como o título mesmo diz. O nome do canal mesmo já diz. Trata desses assuntos. E também é um canal legal que eu recomendo. Dá uma passadinha lá. Depois a outra, Vera Plantas no Quintal. Ela tem bastante suculentas também. Tem bastante planta linda lá pra gente ver, pra gente conhecer no canal dela. Vamos lá visitar a nossa amiga, curtir, né? Compartilhar, se inscrever nos canais. São todos canais jovens esses que eu falei. Eu pensei de falar de outros canais. Mas eu procurei falar desses que são mais jovens, que tem menos inscritos. Que estão precisando das nossas inscrições, da nossa solidariedade lá. Da nossa amizade, não é? Tá bom? Então eu vou parar o vídeo por aqui. Ah, e tem uma outra pessoa que eu quero mencionar. Eu acho que ela já foi convidada. Porque ela é super convidada. Que é a Castelo das Suculentas. Eu não vi você fazer. Mas se você quiser fazer. Eu quero que você se sinta convidada. Tá bom? E você sabe que eu tenho carinho, respeito e gratidão por você. Tá bom? Aí se você quiser fazer. Fique à vontade. Tá? Vou parar por aqui. Agradeço a você que assistiu o vídeo. Peço a todos vocês que estão assistindo, que não estiverem inscritos, que se inscrevam. Comentem. Compartilhem. Tá bom? Vou parar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.